Olá, minha companhia de todos os dias. Estamos aqui na Beleza Permanente, Avenida Farrapas 1597, esquina Câncio Gomes, bem em frente ao Unimed. Você está vendo dois procedimentos da realidade, a micropigmentação capilar, o senhor de Santa Cruz e o Felipe aqui, meu tocai. Tudo bom, Felipe? Inclusive agora você já está vendo imagens do antes e depois da micropigmentação capilar. Olha a maravilha que ficou essa cabeça. Outra coisa que o pessoal confunde muito, acho que nem pigmentação capilar é só masculina. Não, você mulher que tem quedas, tem problema de alopecia, inclusive você está vendo agora o antes e o depois, também pode fazer a partir de R$ 499,00 em até 5 vezes Viso Master, tá? Agora eu queria falar com você aí, que é minha companhia de todos os dias, a respeito de camuflagem de estrias. Você está vendo imagens do antes e depois de camuflagem de estrias, tá? É um processo novo, revolucionário. São 5 sessões em cada área. Nós temos um pacote promocional aqui na Beleza Permanente. Duas áreas, 5 sessões em cada área, a partir de R$ 1.200,00 em 5 vezes Viso Master. E você continua assistindo o procedimento de micropigmentação capilar, que você está vendo ao fundo aqui, certo? Nós estamos com a agenda bem lotada, mas ligue 3026-3504, código de área aqui de Porto Alegre 51. A gente sempre encaixa alguém, por exemplo, o seu Ayrton veio de Santa Cruz, conseguia encaixar ele hoje, porque cai um senhor, não pode vir, de pelota, e a gente acaba encaixando. Isso é Beleza Permanente, um mundo de novidade para vocês. Agora vamos falar de maquiagem permanente. Sobrancelha Micro Blend, você está vendo agora a sobrancelha pronta, Micro Blend, tá? É um processo novo, que ela imita o fio a fio. R$ 199,00 em 3 vezes Viso Master. Você está vendo também controle de olhos. Olha a perfeição desse olhar. Tá? R$ 199,00 em cima e embaixo. Essa é a promoção dos olhos. R$ 199,00 em cima e embaixo. Boca com preenchimento. Olha a perfeição dessa boca, o antes e o depois. Também R$ 199,00 já com retoque. Aqui na Beleza Permanente, você também tem cursos de maquiagem permanente, tatuagem e micropigmentação capilar, certo? Então agora eu vou falar no curso de tatuagem. Muita gente pergunta, liga para cá, para o 3026-3504, achando que tatuagem precisa saber desenhar. Mas não, a tatuagem nada mais é que um carimbo na pele. Você não precisa ter um dom de desenho. Eu sei fazer tatuagem, não sei desenhar. Então assim, você vai aprender toda a técnica de contorno, transferência, preenchimento. Você está vendo imagens agora de tatuagem, tá? Se você tem interesse em fazer um curso conosco, venha 3026-3504, código de área 51, avenida Farrapas, 1597, bem em frente ao Unimed. Certo? Isso é Beleza Permanente, um mundo de novidades para você. Baixe o nosso aplicativo, Beleza Permanente, com dois L's, tá? O nosso site é www.belezapermanente.com.br O nosso Facebook é Beleza Permanente, o Beleza é com dois L's, certo? O nosso WhatsApp é 519-9448-3503. Beleza Permanente, um mundo de novidades para vocês. Beleza Permanente, um mundo de novidades para vocês.